Aeronave de reconhecimento à espera de ordem E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco mais pra vocês do curso que eu lancei A ideia do curso é ensinar vocês algumas coisas que eu sempre fiz pra melhorar nos jogos FPS O conteúdo tá muito completo A galera ficou muito satisfeita Teve gente que não conseguia jogar direito e melhorou muito depois do curso Isso a galera lá do grupo comentando Foi um tremendo sucesso Preencheu todas as vagas Aí eu tive que fechar e agora eu tô abrindo de novo Dessa vez com uma promoção aí da Black Friday O valor do curso tá reduzido justamente por causa disso Já era um valor muito baixo Agora tá praticamente de graça Então eu vou explicar pra vocês sobre o conteúdo do curso, beleza? Esse curso foi dividido em quatro partes Na primeira parte eu escolhi falar sobre equipamentos Porque os equipamentos, eles ajudam muito você a melhorar E você tem que tá sempre tentando melhorar os equipamentos Mesmo se você não tiver dinheiro pra comprar um equipamento novo Tem muitas formas de você melhorar o equipamento que você já tem Então é sobre isso que a gente fala na parte 1 Já na parte 2 eu converso um pouco com vocês Sobre as habilidades que você precisa ter pra você melhorar como um player no geral, entendeu? As habilidades que eu cito no vídeo são coordenação motora e visão periférica Aí no caso eu vou desenvolver, bem desenvolvido cada uma das duas E vocês vão entender o porquê que eu escolhi essas habilidades, certo? Na terceira parte a gente vai discutir sobre observar os melhores jogadores E como que isso interfere na sua própria gameplay Acredite ou não, isso faz uma diferença gigantesca Então eu vou desenvolver também os motivos por trás dessa escolha A última parte vai ser um treino As dicas do COD, eu nunca falei essas dicas antes Então é um conteúdo exclusivo Já as dos outros jogos são as dicas que eu achei mais importantes De todos os tutoriais que eu já assisti Pra poder melhorar Galera, então é isso Tá muito bom mesmo Pra quem não me conhece, eu jogo COD há muito tempo Eu tenho um canal de COD aí Tem mais de 10 anos que eu jogo essa franquia E se for pegar FPS no geral Aí tem muito mais tempo Então essas dicas que eu tô passando Você aprende elas com muito tempo E você comprando o curso agora Você vai ter uma melhora muito mais rápida Do que se você fosse aprender sozinho O valor, como eu já disse, tá muito baixo Tá R$20,00 agora É preço de banana Se você for comparar com a qualidade do conteúdo Não deixa de fazer esse curso Vai te ajudar demais E é só até sábado agora, hein Depois de sábado vão fechar as inscrições Então aproveita e não deixa de conferir, beleza? Espero todos vocês lá Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau